Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Verne M3, então bora pro vídeo. O M3 é fabricado pela Verne e roda o Android 8.1. O link dele com informações atualizadas e o preço também está aqui na descrição e também no primeiro comentário. A gente possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção não especificada e o PPI 293. Seu processador, o MT6739, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.3 GHz. A GPU é a PowerVR GE8100. Suas câmeras não tiveram modelos ou fabricantes especificadas, mas a traseira possui 13 megapixels e um auxiliar de dois e a frontal possui 5 megapixels. Vale ressaltar que somente a traseira possui o flash e ela grava em até 1080p 30fps. Ele possui 3GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 667 MHz, memória interna 32GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, ele possui slot híbrido, ou seja, ou são dois chips ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi em BGN 2.4 GHz, possui GPS e a GPS e GLANS 4G que funciona no Brasil e a entrada microUSB 2.0. Na parte de sensores, possui o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. Possui a bateria de 3.000 mAh, fabricada pela Vern, com entrada de energia de 5V 2A, possui charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto fonte a par de TES, disponível nas cores azul, preto e ouro, em um peso de 155g. Chegamos então ao seu preço, a começar pelo valor, está na casa dos R$ 590,00 nos links da descrição e também do primeiro comentário. Pois bem, ele possui uma bateria de 3.000 mAh, 3.300 mAh, para um celular relativamente leve e também bem fino. Ainda mais com um processador tão econômico quanto o MT6739, que tem uma diferença muito grande entre ser ruim e ser um processador mais econômico, que é o caso dessa linha. Ele tem o desbloqueio facial também, que é um recurso bem interessante para quem gosta, já que é uma coisa que veio primeiro nos celulares top de linha, agora está chegando nos celulares de entrada. E a memória RAM dele também, ele possui ali seus 3GB de RAM para rodar o Android 8.1, mais que o necessário. Seus contras, ele não tem proteção na tela e também seu custo-benefício é meio duvidoso. Mas convenhamos que por R$ 600,00 você consegue uma coisinha um pouco melhor, talvez um Nubia M2 ou algum semelhante nessa faixa com o Snapdragon 625. Ou até mesmo do lado da MediaTek, um Helio P23, você consegue facilmente com R$ 600,00. Mas enfim, quem decide é você. Você compra o Deuverne M3, responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Verne M3, deixe aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou o cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.